Olá, boa noite, eu sou Roseanne Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O plenário da Câmara dos Deputados começa a votar o relatório que rejeita a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. E a decisão deve sair ainda nesta noite. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, neste exato momento, hoje você acompanha os corredores do poder diretamente do plenário da Câmara dos Deputados, onde acontece o principal assunto político, o principal fato político do dia, que é a votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que rejeita a continuidade da denúncia contra o presidente Michel Temer. A gente lembra que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou denúncia de corrupção contra Michel Temer, com base em delações e informações de empresários da JBS, inclusive com base em áudios gravados por empresários da JBS. O presidente Michel Temer nega irregularidades. E neste exato momento, o que está ocorrendo aqui no plenário da Câmara dos Deputados é a votação. Já teve um dia longo com a sessão que começou às 9 horas da manhã, no início da tarde foi iniciada uma outra sessão a partir das duas, como manda o regimento. Então já são em 9 horas de discussões no plenário da Câmara dos Deputados. E aí depois que ocorreu todo o rito regimental de debate, encaminhamento de voto, apresentação de defesa, enfim, todo o rito regimental ocorreu durante o dia. E agora pouquinho, alguns minutos, começou a votação. Só para você ter noção neste momento, a gente está aqui no plenário, vou acompanhar. Já 17 parlamentares votaram e neste momento são 10 votos a favor do relatório e 7 votos contrários. Ou seja, a favor do relatório significa dizer que a denúncia é rejeitada em relação ao presidente da República, Michel Temer. Isso é o que está ocorrendo neste momento e ao longo de todo o programa a gente vai atualizando este resultado para você. Agora, para você saber o que ocorreu ao longo do dia, a gente vai conversar agora com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque Jéssica acompanhou também como que foi todo o desenrolar desta sessão aqui na Câmara dos Deputados. E logo no início da manhã, né Jéssica, começou justamente com o relatório de Paulo Abiacio sendo lido em plenário e depois a defesa do presidente Temer. Boa noite. Boa noite, Rosiã. Pois é, antes das 9 horas da manhã, a Câmara já tinha superado a presença de 51 deputados, que é o número mínimo necessário para abrir uma sessão deliberativa. A sessão foi aberta com a presença de 65 deputados na casa e 9 no plenário. Pouco depois do início da sessão, um grupo de deputados de partidos de oposição fez um ato com cartazes pedindo a saída do presidente Temer e eleições diretas. O deputado Paulo Abiacio, que é o relator do parecer que pede a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, disse que as provas são insuficientes. Ele criticou a gravação feita por Joesley Batista e declarou que o afastamento do presidente pode causar instabilidade no país. Estamos vivendo o momento crucial da restauração das condições para o desenvolvimento do país e o mais elementar dos censos de oportunidade aponta na direção da continuidade desses esforços para a conquista de um clima de confiança no futuro imediato do país. O advogado de defesa de Michel Temer, Antônio Cláudio Maris, voltou a criticar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente. Bom, depois de criticar as provas apresentadas na peça acusatória, Maris disse que respeita o Ministério Público, mas destacou que a instituição não pode acusar a ESMO nem criar suposições e hipóteses. O advogado acrescentou que o órgão investigador, abre aspas, deveria ter ciência da necessidade de provas e de uma convicção para exercer o poder de acusar que não deixe dúvida nenhuma, fecha aspas. Eu volto com você, Rosian. Olha, e aí, ao longo do dia também, antes mesmo dessa movimentação toda ocorrer aqui no plenário da Câmara dos Deputados, os corredores da Câmara já estavam com uma movimentação muito intensa. Mas antes, deixa eu só ambientar vocês mais uma vez, porque vocês estão ouvindo esse barulho todo aqui, é que o tempo inteiro, enquanto um parlamentar vai lá e anuncia o voto no microfone e volta, eles se esbarram ali, oposicionistas e governistas, no corredor do plenário aqui da Câmara dos Deputados. E aí terminam trocando farpas um com o outro, então é possível que ao longo de todo o jornal vocês ouçam um bocado dessa gritaria aqui no plenário da Câmara, até porque durante o dia teve momento de empurra, empurra, troca de ofensa em plenário. A gente teve já durante o dia, por exemplo, a oposição trazendo papéis, faixas, fora Temer, para trazer para o plenário, papéis variados e aí também teve deputado da base governista que trouxe bonecos do pichuleco, aquele do ex-presidente Lula, vestido de presidiário. Isso terminou gerando um clima super tenso aqui no plenário da Câmara dos Deputados e um dos momentos mais tensos agora, já no finzinho da tarde, foi quando o deputado do Solidariedade, Vladimir Costa, ele começou a bater esses bonecos de plástico, Vladimir Costa bateu esses bonecos Só voltando aí, você que está nos acompanhando pela televisão, essa imagem que a gente teve agora há pouco ali, eram os deputados de oposição entrando com uma faixa grande, fora Temer, aqui no plenário, isso logo no início da manhã, quando o plenário estava desvaziado. E voltando ao que eu estava falando agora há pouco, já agora à tarde, nesse momento tenso, no finzinho da tarde, teve esse momento de discussão em que o deputado Vladimir de Solidariedade bateu os pichulecos, ficou fazendo barulho, porque são bonecos de plástico, aquilo ali gerou uma troca de farpas e aí o deputado Carlos Aratini, que é o líder do PT, começou a jogar dinheiro falso para cima, gerou um momento tenso, que decidiu ali, precisou ter até mesmo intervenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Acompanhe aí como que foi essa confusão. Vamos votar! Gente, vamos... Deputado Vladimir, Operonde, Deputado Vladimir, Deputado Vladimir, vocês acham mesmo que ficar jogando boneco para cima e para baixo um para o outro é uma imagem bonita para o Brasil? De um lado para o outro, que eu vi os dois lados jogando. Alguém acha que é bonito isso? Pelo amor de Deus! Os deputados marcaram presença, mas, mas, então eu não posso dar questão de hora assim. Bem, eu vou começar a votação. Deputado Zaratini, deputado Zaratini, Vossa Excelência é líder do PT. O senhor não deveria estar jogando dinheiro para o céu. Não deveria, você me desculpa, não deveria. Não é porque um erra que o outro tem direito de errar, não, deputado. Não é, não. Está todo mundo errado aqui. E foi nesse clima que essa discussão se deu ao longo de todo o dia por aqui, mas esse foi um dos momentos mais tensos mesmo. Teve também toda uma argumentação em relação aos que defendem a denúncia contra o presidente Temer e aos que são favoráveis a que este assunto seja encerrado. Os que defendem o presidente Temer em si. E teve também todo um jogo de estratégias. A oposição, por exemplo, tentou inicialmente não dar coro, mas terminou sendo surpreendida, porque antes mesmo do meio-dia, a base governista já tinha comparecido em peso ao plenário da Câmara dos Deputados e conseguiu dar coro o suficiente até para encerrar a votação. Embora, a votação não, perdão, a discussão. E aí ainda continuou por um tempo e depois foi que teve esse requerimento. Mas Mariana Jungmann vai contar para a gente um pouco mais dessa estratégia e como é que foi essa discussão de estratégias entre base e também oposicionistas. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiana. Pois é, vamos começar pela oposição então, né? Como você disse, a estratégia inicial era tentar não dar coro para a sessão, tentar desgastar a base, levar para uma votação tarde da noite, mas como a gente pode ver, eles não conseguiram alcançar esse objetivo e aí mudaram um pouco de tática à tarde, passando a ocupar os microfones do plenário aqui da Câmara para defender que o processo contra o presidente Michel Temer fosse aberto, então o parecer de Paulo Opiáquio fosse então rejeitado. Foi mais ou menos o que disse a argumentação que usou o líder do PT, o deputado Carlos Arati. Vamos acompanhar. Nós somos pelo afastamento. Somos pelo afastamento porque o senhor Michel Temer é acusado de ter cometido um crime e não é um crime de responsabilidade, é um crime penal no exercício da presidência da República. É a primeira vez que isso ocorre na história de nosso país e contra isso cabe uma dura pena, que é o seu afastamento da presidência da República. Mas apesar de tentar convencer ali os colegas até o último minuto, até agora, antes da votação, com esses discursos, nos bastidores, ali no cafezinho da Câmara, os líderes de oposição já admitiam que mesmo que todos os deputados indecisos mudassem, fossem para a oposição, eles não alcançariam mais que 220 votos e também admitindo que nem todos os indecisos iriam fazer essa mudança de postura. Já entre os governistas, a tática foi diferente. Foi mais nos corredores, no Salão Verde, a gente o cruzou o dia todo com vários ministros, inclusive ministros que não são deputados, que não estavam aqui para votar. O ministro da Agricultura, por exemplo, o Blairo Maggio, esteve o dia todo aqui, que conversou com os deputados numa tentativa de mostrar ali proximidade do governo com a Câmara. E ocuparam também os microfones para fazer a defesa do presidente Michel Temer. É o que disse, por exemplo, o deputado Mauro Pereira, do PMDB. Vamos acompanhar. Já conquistamos a credibilidade nacional e internacional. Os juros estão caindo, a inflação estão caindo, as nossas reservas cambiais, de um ano para cá, já está em 380 milhões de dólares, bilhões de dólares. Tudo isso graças a um trabalho muito bem feito da equipe econômica do presidente Michel Temer. Os deputados da base, então, Rosiã, usando como argumento de que a permanência do presidente Michel Temer no cargo é essencial para a manutenção, a estabilidade do país. E esse foi um dos principais pontos usados aqui pelos governistas, justamente a situação econômica do país, uma retomada da economia no Brasil. Vários citaram, tanto nas conversas com a gente, como também aqui no plenário, os números econômicos, como, por exemplo, a queda da inflação, a redução dos juros, a queda do dólar, também a redução no número de desemprego no país. Então, foi um dos principais argumentos. E complementando o detalhe que Mariana contou ali de bastidores em relação à presença de ministros, outros, como os ministros palacianos ali, Eliseu Padilha, Moreira, Franco, eles também tiveram aqui no plenário, aqui na Câmara dos Deputados. Tiveram um em reunião no PMDB, outro em conversas com os parlamentares em gabinetes, e também teve ministro que veio diretamente aqui no plenário, como, por exemplo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que estava participando de uma audiência sobre os investimentos em saúde, uma audiência pública lá no Senado Federal, e ele veio até aqui também fazer esse corpo a corpo e se mostrar presente no plenário da Câmara dos Deputados. A gente continua ainda nesse bloco, só com esse tom do debate, porque depois que teve tudo isso, apresentação do relatório, apresentação da defesa, como o relator Jéssica Gonçalves, todas essas discussões que foram feitas nos corredores e aqui no plenário, começou então o encaminhamento dos votos, e quem vai dar o tom desses encaminhamentos para a gente agora é Lucas Pordeus Leão, que está aqui ao nosso lado. Lucas, você separou ali já um da base da oposição sobre o tom desses encaminhamentos, né? Boa noite. Boa noite, Rosiã. É isso mesmo. Antes de iniciar a votação, o que está ocorrendo aqui atrás da gente, os partidos tiveram a oportunidade de encaminhar para as suas bancadas como que cada deputado da bancada deveria votar. Até então não teve nenhuma surpresa. Os partidos da base encaminharam contra a denúncia de Michel Temer e os partidos da oposição encaminharam a favor da denúncia contra o relatório do deputado Paulo Abiacio, aprovado na CCJ. O que surpreendeu foi a posição do PSDB, que na CCJ tinha liberado a bancada e aqui encaminhou o voto a favor da denúncia. Isso também o que o relatório lá na CCJ é de um deputado do PSDB, o Paulo Abiacio, de Minas Gerais. Portanto, os deputados aproveitaram o encaminhamento para defender seus pontos de vista. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedades, disse que o governo Michel Temer deveria permanecer. O Temer é um homem ético, transparente, tem história, tem hombridade, tem preparo. Lembrando que o deputado Vladimir foi aquele que ficou famoso nas redes sociais por ter tatuado o nome de Michel Temer no ombro. E o deputado do PSOL, Ivan Valente, também aproveitou o encaminhamento da bancada para pedir a denúncia, que a denúncia seja aberta no Supremo. Os parlamentares que votarem contra o encaminhamento da denúncia da PGR sintam-se coniventes com a corrupção. E esses encaminhamentos terminaram por volta ali das seis e meia, quando começou a votação, Rosiá. Que é o que a gente está acompanhando agora e no próximo bloco a gente vai contar para você como que continua essa votação aqui no plenário. Daqui a pouquinho a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiá Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco você já viu conosco aqui que neste momento acontece aqui no plenário da Câmara dos Deputados, de onde a gente transmite nos corredores do poder hoje a votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça que rejeita a continuidade da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. A votação foi aberta agora há pouco, há alguns minutos e até o momento 57 parlamentares votaram. Como é que acontece essa votação? Primeiro, nominalmente, o presidente da Câmara chama todos os parlamentares de um estado do norte do país, depois ele chama todos os parlamentares de um estado do sul, depois vai revezando um do sul e um do norte e a partir daí até que estado por estado seja completamente chamada ali aquela bancada. Em relação ainda a esta votação, essa ordem de votação nominal, ocorre o seguinte, se o parlamentar estiver ausente, depois, ao final, ele é chamado novamente. E aí a gente vai continuar contando para vocês o que está ocorrendo no momento. Mas, ao longo do dia, neste dia de importante votação, teve manifestação também por meio de artigo feita pelo presidente da República, Michel Temer, que vai contar para a gente é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiã. Como você disse, nesse dia importante, que a Câmara dos Deputados vai decidir se pede, se rejeita essa denúncia contra o presidente Michel Temer, ou se dá continuidade, ou se abre uma investigação. O presidente não fez nenhuma manifestação, vamos dizer assim, participou de algum evento público, não fez nenhuma manifestação, mas foi publicado no jornal Folha de São Paulo um artigo do presidente Michel Temer, em que ele destacou feitos aí da sua administração e afirmou agora que o governo chega agora à terceira fase, uma fase que vai ser marcada pela continuidade de reformas estruturantes, como as reformas da Previdência, tributária e política. No texto, o presidente Michel Temer disse que, abre aspas, não importam os obstáculos, o importante é que os diversos setores tenham maturidade e disposição para discutir o mérito das questões nacionais, fecha aspas. Ao falar do seu governo, aí o presidente Michel Temer, nesse artigo, também citou a aprovação do teto para os gastos públicos, a reforma do ensino médio e a renegociação das dívidas dos estados. No artigo, ele cita ainda o reajuste do Bolsa Família e a liberação das contas inativas do FGTS. O presidente finalizou esse artigo dizendo que tem uma longa tarefa pela frente como a de pacificar o país. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, a Agência Brasil está fazendo também uma transmissão toda em tempo real ao longo desse dia inteiro que você pode conferir lá no site agenciabrasil.abc.com.br Lá você vai encontrar o link que você consegue assistir ali pela telinha, na internet, toda essa transmissão também aqui da Câmara dos Deputados desta sessão. E ao longo do dia também todos os repórteres ali envolvidos nesta cobertura estão trazendo detalhes momento a momento, em tempo real, das declarações que são feitas aqui e as decisões que estão sendo adotadas. Então, você pode entrar também e acompanhar, igual a gente está acompanhando aqui no plenário, tudo ao vivo, tudo em tempo real. A gente vai mudar um pouquinho a pauta. Daqui a pouco eu continuo contando detalhes aqui desta sessão plenária na Câmara dos Deputados, mas vamos saber também sobre outros assuntos que circularam hoje nos corredores do poder Brasil afora. E claro, a gente tem que ir na redação do Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida que tem informações para a gente de lá. Mais uma vez, assunto de segurança, né Maurício? Boa noite. Boa noite, Rosiã. É isso mesmo. Um tenente do Exército foi condenado hoje pela Justiça Militar. Ele perdeu a patente. Esse tenente participou de uma operação durante a ocupação do Complexo Alemão em 2010. Ele comandava um pelotão do Exército durante essa ocupação que aconteceu no Complexo do Alemão. Na época, o tenente foi acusado de ter furtado uma chopeira e dois aparelhos de ar-condicionado. Esses produtos estariam em casas que foram abandonadas por traficantes. O tenente primeiro teria levado a chopeira em um carro das Forças Armadas e no dia seguinte retornou ao local com a ajuda de um policial militar levou os dois aparelhos de ar-condicionado. O PM ficou com um aparelho de ar-condicionado e o tenente do Exército com outro aparelho de ar-condicionado. furtos do tenente já tinha sido condenado há dois anos e oito meses. Ele alegou que teria pego os produtos apenas porque eles estavam abandonados no Complexo do Alemão, mas não convenceu a Justiça Militar. Tanto que hoje perdeu a patente, ou seja, o tenente deixou de ser tenente do Exército Brasileiro. Essa notícia acontece no momento que as Forças Armadas voltam às ruas do Rio de Janeiro. Essa condenação aconteceu e as Forças Armadas estão de volta. Como nós noticiamos essa semana, 8.500 homens do Exército estão participando do Plano Nacional de Segurança aqui no Rio de Janeiro. Rosinha. Obrigada, Maurício. Agora a gente vai voltar a conversar com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. A gente fala em segurança, a gente sempre lembra da situação lá da Venezuela ter enfrentado os dias tensos, complicados, com uma matança ali, mais de uma centena de pessoas já mortas em relação àqueles protestos que ocorrem ali entre oposicionistas e governistas. e uma das consequências disso tem sido justamente um aumento no número de refugiados. Venezuelanos estão inclusive buscando muito aqui apoio no Brasil. E Jéssica tem uma informação aí, uma decisão importante para esses venezuelanos que vieram buscar abrigo aqui no país. Né, Jéssica? Pois é, Rosinha, uma boa notícia aí para os venezuelanos é que a Justiça Federal aprovou o pedido do Ministério Público Federal em Roraima e retirou as taxas para imigrantes venezuelanos que pedem residência temporária aqui no Brasil. A isenção foi proposta com base na situação de venezuelanos que chegam ao país pela fronteira com o Estado. Em junho, o MPF iniciou uma ação civil pública pedindo a isenção das taxas que totalizavam R$ 311,22 por pessoa para conseguir residência temporária de dois anos no Brasil. No pedido, o órgão afirmou que o valor é bastante elevado para a maioria dos imigrantes que chegam ao Brasil com histórico de pobreza e fome. O benefício será concedido apenas aos estrangeiros carentes que tenham ingressado no território brasileiro por via terrestre e sejam nacionais de países que façam fronteira com o Brasil. Rosian. Obrigada, Jéssica. Agora a gente conversa novamente com Carolina Pimentel na Agência Brasil porque tem uma decisão sobre aquela polêmica em torno de poder ou não cobrar tarifas diferenciadas para homens e mulheres. Teve uma decisão nova em relação a isso, né Carol? Tem sim, Rosian. Uma liminar da 17ª Vara Federal de São Paulo suspendeu uma decisão do Ministério da Justiça que impedia a cobrança de preços diferentes entre homens e mulheres em locais como bares e restaurantes. Essa decisão é do juiz federal Paulo César Duran. Ele atendeu a um pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e vale apenas para os estabelecimentos filiados a essa entidade no Estado de São Paulo. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer dessa decisão. A regulamentação impedindo a diferença na cobrança foi publicada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça no início de julho. A Secretaria considera que cobrar preços menores para o público feminino para as mulheres é uma prática comercial abusiva que afronta a dignidade da pessoa humana por usar as mulheres como uma estratégia de marketing. A fiscalização dessa norma deveria começar na próxima sexta-feira. E agora eu volto ao estúdio da Rádio Nacional com a Jéssica Gonçalves que vai falar com a gente sobre uma operação da Polícia Federal que investiga fraude em licitação de transporte escolar. É isso, Jéssica? É isso, Carol. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desarticularam uma organização criminosa que fraudava licitações e desviava recursos públicos no transporte escolar em Porto Seguro, na Bahia. A Operação Gênesis cumpriu cinco mandados de prisão temporária, 15 de busca e apreensão e 37 de condução coercitiva. Segundo a PF, as investigações começaram há dois anos e o esquema funcionava assim. As licitações eram direcionadas para favorecer a empresa dos envolvidos. Para ganhar mais dinheiro, a empresa de transporte escolar adicionava novas rotas nas viagens que eram aprovadas por um servidor público municipal. Em troca, esse servidor e outros investigados recebiam parte do dinheiro destinado ao pagamento do contrato. Inicialmente, o valor previsto para a contratação da empresa era de oito milhões de reais. No entanto, com novas rotas e adicionais ao contrato, os recursos chegaram a quase 38 milhões, mesmo sem a existência de novas licitações. A APF estima que o custo do serviço de transporte escolar em Porto Seguro ultrapasse 40 mil reais por dia, Rosean. Obrigada, Jéssica. Agora de volta aqui ao plenário da Câmara dos Deputados. A votação até o momento, 77 parlamentares foram chamados, três ausentes. Já são 43 votos contra a denúncia em relação ao presidente Temer e 34 votos que pedem a continuidade da investigação. Mariana, rapidamente, conta para a gente só qual é o próximo a partir daqui. Mariana Jungmann. Olha, Rosean, independente de qual seja o resultado aqui hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai então comunicar à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de qual foi esse resultado. Se for pelo arquivamento da denúncia, Rosean, ela fica então em suspensa e depois que o presidente Michel Temer deixar o cargo de presidente da República, ela pode ser novamente apresentada pelo Ministério Público à Justiça comum. Aí não é mais questão para o STF. E para que este relatório que rejeita a denúncia seja derrubado, são necessários pelo menos 342 votos. Caso contrário, a denúncia é rejeitada. Os detalhes você continua acompanhando nos nossos noticiários na TV Brasil. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosean. Até amanhã. Fiquei com as imagens do plenário. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto